Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pelabafogo 337. Eu tenho meu cara e se eu me chamo Rian. E seguinte, eu já tô ligado que esse vídeo aqui, para muitos, será uma repercussão negativa. É um vídeo que terá muitos dislikes, é um vídeo que irá gerar muitas críticas pra mim, mas é um vídeo que eu acho necessário. Necessário porque eu estarei explanando um bug, um bug que não é recente, um bug que há pelo menos dois meses as pessoas já explanaram aí na internet, muitos já estão utilizando. Talvez você já tenha sido prejudicado por um adversário utilizando esse bug e você nem percebeu, ou passou batido, ou então você achou que o cara, sei lá, era hacker. Mas não, ele só estava aproveitando de um bug da própria Valve e do próprio CS. Como eu disse, esse bug já foi explanado há alguns meses, até agora. A Valve não fez nada, quero aproveitar a pequena influência que eu tenho no cenário nacional do CS e também a influência que eu tenho em Portugal, pra ver se a Valve acorda e resolve isso daqui, porque é muito apê. Inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona esse bug, como que você faz pra aproveitá-lo. E pra provar que ele realmente lhe dá diversas vantagens injustas, eu joguei uma partida junto com o meu amigo Felipe, aproveitando desse bug, mostrando como que você pode pegar informações privilegiadas durante a partida, como você pode conseguir kills importantes. Enfim, ele é muito apê e vocês irão ver. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, você tem que criar uma bind com esse comando. Eu fiz essa bind na tecla V, que é uma tecla que não utilizamos no CS, mas qualquer tecla funcionará. Aplicando essa bind, você terá que entrar em um servidor da Valve, pular e na altura máxima do seu pulo, apertar a bind. Seu CS vai dar uma pequena travada e tentando isso algumas vezes, uma hora, depois dessa travada, você voltará bugado. Como assim, bugado? Você voltará como se estivesse pulando de forma muito rápida e constante. Porém, para o seu time, para os seus adversários, você estará normal, no chão. Logo, aproveitando alguns spots, como por exemplo, atrás da caixa do Bombe A da Dust, região da Van, do Bombe B, da Mirage, ou então até na caixa do CT, ali na região do Boltz, também na Mirage, porém no Bombe A, na caixa do Alvo, no Bombe B da Cache, enfim. Lugares como esses terá a visão que o boneco tem quando ele pula. Porém, você terá essa visão constante e para o adversário, você não estará pulando, você estará no chão. Logo, você verá o adversário do outro lado do objeto e ele não te verá. Logo, se você estiver com alguma arma que possa ter uma precisão pulando, como por exemplo a Scout ou a Teco-Teco, você consegue até matá-lo sem ele te ver. Então, pegar uma informação privilegiada e depois dar um pre-fire. Para sair desse bug, basta dar um pulinho ou cair de uma pequena altura. Porém, você pode tentá-lo quantas vezes quiser. Ele é realmente muito OP. Essas imagens aí do YouTube mostram isso, então o cara consegue em diversos lugares, diversas informações importantes, pegar diversas skills importantes. O bug é OP demais, rapaziada. Então agora eu vou mostrar para vocês uma partida que eu joguei na Mireille utilizando esse bug. Não ganhamos a partida, ou seja, o time adversário não se prejudicou. E eu espero de verdade que a Valva arruma esse bug logo, porque depois desse vídeo, muitas pessoas irão aproveitá-lo, até de forma exagerada. CS GoNet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada. Então agora é DOG29 e DOG30. Sim, pode escolher entre esses dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CS GoNet, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Tchau, tchau, tchau. 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 Felipe, pior que, mano, deu uma pequena auxiliada agora. Juro, 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 deu mesmo. Tipo, eu estava na caixa do CT, o cara pulando bomba e vi tudo, mano. Mas tipo, de scout é melhor, viu? Tem a ver, mano. Porque você estando com a mira é mais fácil de vedar na caverna. Eu não estava conseguindo dar B muito bem. Eu consigo, fica tremendo. Só que eu fico muito baixinho, entendeu? Eu estou tentando aplicar o bug agora. Consegui, perfeito. Consegui na perfeito. Tá perfeito? Ah, mas você tem que gravar, viado. Só que com o tempo ele vai baixando. Olá, galerinha. Tem B, tem B, tem B. Tá inf. Tá pegando a inf? Aham. Ai, tomei. Não estou conseguindo. Você tem que deixar segurado o botão e o espaço. Calma, mais um. Tá, então é pula, ai no auge tu pula, aperta V e segura o espaço. Tipo assim, você pula e já deixa o espaço segurado, entendeu? Ai no pico você aperta, é, o botão V e deixa os dois segurados. Consegui assim, mano, no último round. O bug que ela está perfeito. É muito difícil. Ai você vem andando, é só não pode pular assim. Eu vou muito. Eu vou bem que eu se eliminei. Aí, mano. Tá tremelique? Aham. Vai, B. Devei incertei, viado. Devei incertei. Mas não dava. Tô comendo. Tô comendo. Tremelique, velho. Dá agonia. Viado, o cara, mano, não estou conseguindo dar o tremelique. Eu tô até agora, de volta. É? Porque é que você não pulou, né, viado? Então, deixa ele na CT pra ver se ainda tá. Pega scout, então, ó. Pega scout, pega scout. Aí fica a CT. Eu tenho dinheiro. Dropa scout pro cara aqui atrás, por favor, meu? Ou devolve? Não, ele devolve, devolve, devolve. Não. Aonde? Na caixa. Aí você dá o zoom. Que bosté. Você fica vendo os cara, né, passando. Jum. Ah, cara. Me liga, viado. Olá, olá, olá. Olá. Tá gravando? Outro, outro. Dois tetras. Dois tetras. Ah, eu vou matar. Mata. Cai o sanduíche. Mata, mata, mata. Pega pé aqui, não pula. Ah não, você não pode pular. Ai, pariu. Vai comer nós. Vai comer nós. Caraca, eu matei ele. Não sei como, mas eu matei. Caraca, vamos lá. Ai, eu não tô pegando isso. É o bug do All Hack, mano. Que que é isso? Ah, mano, eu não consigo nunca mais, véi. Colocar o bagulho. Mano, mas... 87, 87. Você tem que matar, mano. Acho que se você atirar, não pina. Será que pina? Então, mas eu tava dando mó medo. Só que tipo assim, na teoria eu tô atrás da caixa. Então como é que eu vou atirar? Vara. Oxe, aquela caixa, vara pra cacetar, mano. Aí, tô bugado. Tô bugado. Eu tô bugado. Que? Toma de ferro aí, gente. Em cima da caixa, em cima da caixa. Pegou o saco. Pegou o saco. Pegou o saco. Ai... O bagulho não funcionou. Mano, é difícil, mas o bagulho não funcionou não, tá? Gerardo, é sério. Olha essa visão. Grava, 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 grava. Olha o tanto que eu tô conseguindo ver, ó. Olha isso. Dá pra ver tipo o cabernetinho. Você tem que gravar. Relaxa, velho. Olha o palácio. Vai, vai. Peguei. Tio. Ah, que Deus. Agora é que tá afinante, tá ligado? Toma. Consegui. Nossa, tô com muita visão, mano. Sério. Oh, oh, oh. Tetris. Viado, eu tô com muita visão. Tem tetra, tem tetra, tem tetra. Tem tetra, tem tetra de lado. Ele tá de lado? Não, não, não. Tem que ser passada. Calma, vou falar que tem tetra de lado. Viado, você tá me vendo? Do CT. Olha pro CT. Não, não dá pra ver. Filma, filma, filma. Eu tô te vendo muito, viado. Você não tem ver, mano. Aham, vai ter caverna. Olha a caverna, caverna. Olha lá, tá caverna. Tem um tiro, deu um tiro. Ai, eu dei um também. Menos 25. Nossa, não dá pra ver nada. Que merda é essa? Viado, o cara vai achar que você tá chitando. Olha aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Volta, volta, volta. Saiu que tava ensinando. Oh, viado. E se a gente toma banca, vamos sair agora. Hã? Deixa a gente tomar banca. Tem vários skins, mano. Olha lá, olha lá. Ele tá com medo, ele tá com medo. Ele tá com medo. Ele tá estrifando. Meu Deus do céu! Tomou, 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 tomou. Grava, grava. Tá com medo, ele tá com medo. Tetris. Tá com medo, ele tá com medo. Eu posso ficar aqui com você, mano? Sai aí. Você tem que... Taça caverna, caverna, caverna. Eu vi, eu vi caverna. Confio. Ah, meu bugou aqui. Nossa, mano. Menos 61. Menos 61. Menos 61. Melhor aguardar. Menos 61. Tá vindo pra ver. Tio, a B tá perfeita, então, hein? Ainda consegui dar... Olha a minha tela. Dá danos de USP, mano. Olha a minha tela. Tô. Você tá vendo... Você tá vendo os bagulho da B? Mentira. Tô vendo tudo, velho. Grava aí, grava aí, grava aí. Grava aí. Pegou muito. Aqui na, quer dizer, me dá um pé na geladeira que eu vou fazer o bug em cima de você, tá ligado? Geladeira? Ah, na lixeira? Não, não, na geladeira mesmo. Na direita. Que geladeira que tem aqui? Geladeira é o bagulho branco ali, cara. É o gorito. Ah, caralho. Em cima dela? É, tipo... Eu não vou ficar em cima dela, né? Mas eu vou tá pegando a visão. Que ela fica aqui, fica aqui no chão. Ah, entendi muito. Entendi. Que pariu? Caralho. Deu? Deu, só que eu tava meio baixo. Vou fazer de novo. Aí. Tá dando? Tá dando, só que só dá pra ver que tá agora, hein? Ah, mas tá certo. Filma, filma, filma. Filma, 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 filma. Tá lá. Tá pra ver... Agora é esse... Onde é que tá a minha cara aí no jogo? Mano... Tá agachado, velho. Acho que dá pra ver, não. Se conseguir ver a minha cabeça, tá ligado? Acho que não, acho que não. Dá pra olhar a cabecinha? Dá pra caralho. Então, ó, vai dizer pra lá. Eu me smoke ainda. Ai, CT, CT! Caguei! Basíssima, basíssima, basíssima. Ai, mano. Ouça, tem que cuidar da base. É só isso. É só isso. Tá de angolo. Cabecinha, cabecinha! 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 Ainda não. Ai! Tem dois cabeceiros, dois cabeceiros. Eu quero começar. Não, caiu. Comeu buceso, comeu buceso. Olha isso. Duas assisti. Tetris, tetris. Mata, 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 mata. Fica de pé nessa merda. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Fiquei, fiquei, fiquei. Vai me acertei. Vai me acertei, vai me acertei. Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Ui, caralho. Nossa, tá tudo desmocado. Saiu do pé aqui, bosta. Acertei! Vou bangar, vou bangar, vou bangar, vou bangar. Vai pra onde? Aqui, os caras plantam aqui. Botoar? Tá vendo? Então bora fazer aqui, então bora fazer. Não, eles tão tetris, eles tão tetris. Aqui que é o lugar em perfil. Aqui que é o lugar em perfil. Vai, 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 vai. Alp. Alp tetris. Nove. Quero. Vai aí, vai aí. Os caras tão discretando. Me Usually situando... O que que eles tão silly? Plecharo! No pro empire. Tô usando problemas ali. Veita pro hack. Joga muito, mano. Tem esse aí também. Cara do time já chamatu de hack, tá? Pois é... T burn of the time? Ele falou que o sei lá o que O time tá fazendo hack, aí isso aí matou E é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado Peço perdão aí por estar aqui Explanando esse bug, realmente Eu sei que depois do meu vídeo muitas pessoas irão utilizar Eu serei criticado por isso, mas Outros youtubers na gringa já fizeram vídeos Sobre esse glitch e até agora Nada, talvez com o meu vídeo Coisa mude um pouco, vamos torcer Vamos torcer, e é isso aí, só pra lembrar Todos os dias eu posto dois vídeos aqui no canal Vídeos relacionados a CSGO Um às 14, outro às 9 horas Então se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CS, isso é o passo perfeito pra você Irmão, se inscreva, ative o sininho E faça aqui todos os dias, nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo, e é isso aí manos Muito obrigado pra quem assistiu até o final Eu e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Com o Acachorro337, falou! Tchau! 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 Tchau!